Todos os dias saímos de casa para batalhar aos pouquinhos nosso pé de meia. Na infância e adolescência, começamos a construir esse caminho por meio dos estudos. Agora, o governo federal, em parceria com o governo do Maranhão, vai dar uma mãozinha para ajudar os adolescentes nessa construção. Com o lançamento regional do programa Pé de Meia, mais de 160 mil alunos do Ensino Médio Público no Maranhão vão receber o benefício. Um investimento aproximado de 458 milhões de reais. O programa prevê o pagamento mensal de 200 reais e o depósito anual de mil reais por aluno. Ao final do Ensino Médio, com a participação do Enem, os valores podem chegar a 9.200 reais. E a primeira parcela já será paga agora, no dia 26 de março. É claro que nossos alunos não poderiam ficar de fora. Estudantes do Maranhão, chegou a sua vez de fazer um pé de meia.